O programa Saber Direito dessa semana é com o professor André Prachedes. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou o André Prachedes, professor de Direito Penal e defensor público do Distrito Federal. Estamos na nossa quinta aula do nosso curso Direito Penal e Criminologia. Nessa aula falaremos sobre o concurso de pessoas. Lembra os telespectadores que na primeira aula falamos sobre criminologia. Na segunda aula falamos sobre a aplicação da Lei Penal no tempo. Na terceira aula falamos sobre noções introdutórias da teoria geral do crime. E na quarta aula falamos sobre o intercrimes. Agora, então, vamos entrar no tema da nossa aula, que é concurso de pessoas. Como introdução, é importante mencionar que quando o Código Penal entrou em vigor em 1940, a nomenclatura utilizada à época era coautoria. Coautoria e não, como é hoje, concurso de pessoas. A mudança da nomenclatura ocorreu, então, na reforma da parte geral pela Lei 7.209, barra 8.4. A partir daí, então, o Instituto passou a ser chamado de concurso de pessoas. Senhores telespectadores, inicialmente, vamos aqui apresentar a todos o que é o concurso de pessoas. Eu poderia te falar de forma muito simples que o concurso de pessoas é uma cooperação de duas ou mais pessoas para a prática de um crime. Então, o concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas, unidas por um vínculo subjetivo, praticam uma infração penal. Essa colaboração pode ocorrer entre autores, e aí eu tenho uma coautoria, e essa colaboração pode ocorrer entre autores e partícipes. Muito bem. Então, chegamos agora a esse momento, onde eu quero apresentar quais são os requisitos indispensáveis para a caracterização do concurso de pessoas. É importante deixar consignado antes que a teoria do concurso de pessoas foi desenvolvida para os delitos unissubjetivos ou monossubjetivos, que são aqueles que podem ser praticados por uma pessoa ou, eventualmente, em concurso. A teoria sobre o concurso de pessoas não se aplica aos delitos plurissubjetivos, estes de concurso necessário. Então, a teoria do concurso de pessoas que nós vamos tratar na nossa aula não se aplica a crimes como quadrilha, como o crime de rixa do Código Penal e aqueles outros que são denominados de plurissubjetivos ou de concurso necessário. Dito isso, eu quero dizer a todos os requisitos do concurso de pessoas. Eu começo com a pluralidade de agentes culpáveis. Pluralidade, então, significa dizer que em um concurso de pessoas deve ter, no mínimo, duas pessoas que praticam duas condutas penalmente relevantes. É bom que se diga, é interessante, é importante deixar consignado, que os agentes devem ser culpáveis, devem agir com culpabilidade. Então, eu tenho aí o primeiro requisito, que é a pluralidade de agentes culpáveis. Temos ainda a relevância causal das condutas para a produção do resultado. Esse é um item importante no concurso de pessoas, é um requisito importante no concurso de pessoas. As condutas devem ser relevantes porque o crime ocorreu da forma como ocorreu e quando ocorreu. Então, elas devem ter relevância para a produção do resultado. É importante deixar claro que o artigo 29 do Código Penal menciona quem, de qualquer modo, concorre para o crime. Essa elementar, de qualquer modo, é importante que nós possamos aqui deixar evidenciado o significado da expressão de qualquer modo. A cooperação no concurso de pessoas, ela deve ser pessoal, pode ser física, pode ser moral, pode ser uma contribuição direta, pode ser indireta, pode ser anterior ou pode ser simultânea à execução. O importante é que não é possível que a cooperação ocorra após a consumação do crime. Como regra, se essa colaboração, se a colaboração tiver ocorrida após a consumação do crime, eu tenho aí uma situação de crime autônomo. Pode ser uma receptação, pode ser um favorecimento real, pode ser um favorecimento pessoal. Agora, também é importante consignar que, eventualmente, pode ter havido uma cooperação depois da consumação. Mas, para isso, é necessário que tenha havido aí todo um ajuste anterior, para que seja possível um concurso de pessoas, onde a colaboração de um agente possa ter ocorrido após a consumação. Então, eu tratei do segundo requisito, que é a relevância causal das condutas para a produção do resultado. Quero tratar agora do terceiro requisito importante. Lembro aos telespectadores que esses requisitos são cumulativos. pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado e, agora, o vínculo subjetivo. Em todo concurso de pessoas deve haver, necessariamente, um vínculo subjetivo, que é o chamado nexo psicológico entre todos os agentes que participaram da empreitada criminosa. É importante deixar consignado, porém, que esse nexo psicológico, esse vínculo subjetivo, não necessariamente se materializa através do chamado ajuste prévio. Embora, em muitos casos de concurso de pessoas, há um ajuste prévio entre os envolvidos, mas não é a condição sine qua non. É importante deixar consignado. O que é necessário para a caracterização do vínculo subjetivo, do nexo psicológico, é que o agente tenha consciência, vejam bem, que está concorrendo para a conduta de uma outra pessoa. É isso que é necessário. Vamos dar um exemplo que a doutrina nos traz, que é o exemplo de um empregado doméstico, por exemplo, que está pensando que, por uma situação específica, se apudera de um ódio em relação ao seu patrão, e ele, na saída da sua residência, ao verificar a presença de uma pessoa que ele sabe que é uma pessoa, um ladrão, um indivíduo que pratica ilícitos criminais, o empregado doméstico se ausenta da casa, deixando a porta aberta para que aquele indivíduo seguramente entrar na residência e efetuar o seu furto. Então, lembro aos senhores telespectadores, então, que o vínculo subjetivo não necessariamente significa ajuste prévio. Vamos para o quarto requisito, indispensável para a configuração do concurso de pessoas, que é a unidade do crime para todos os agentes. Essa unidade do crime para todos os agentes vem consignada expressamente no artigo 29, que eu passo aqui a dizer aos telespectadores. Senhores, quem concorre para o crime incide nas penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade. Senhores, é adoção no direito penal brasileiro da teoria monista, também conhecida como teoria unitária. O que significa, então, a teoria monista ou a teoria unitária? Suponhamos que dez pessoas se envolveram, praticaram um homicídio. Dez pessoas entre coautores, entre partícipes. O fato é que dez indivíduos praticaram o homicídio. Todos dez responderão pelo crime capitulado no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Essa, então, é a chamada teoria monista ou a teoria unitária, que, como regra, foi aquela agasalhada pelo nosso direito penal. Então, vamos lá. Atenção. Pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado, vínculo subjetivo, unidade do crime para todos os agentes e, por último, a existência de um fato punível. Para configuração do concurso de pessoas, é necessário que haja punibilidade de um crime. E a punibilidade de um crime, de acordo com o artigo 31 do Código Penal, ela começa a partir da execução. O artigo 31 é muito claro. A instigação, a determinação, o auxílio, são impuníveis se o crime não chega, ao menos, a ser tentado. Então, eu tenho aí esses cinco requisitos para caracterização do concurso de pessoas. Agora, nós vamos tratar de um assunto de absoluta relevância dentro da nossa aula. Seria a respeito do conceito de autor. Eu disse inicialmente que o concurso de pessoas é uma cooperação para o crime, é uma cooperação, uma colaboração para o cometimento de uma infração penal que entre autores, que aí eu tenho uma coautoria, ou entre autores e partícipes. E aí, a participação, nós vamos ver aqui, seria uma conduta acessória. Então, é de bom ouvitre que nós agora adentremos naquilo que é o conceito de autor, o que vem a ser o autor do crime. Atenção, estudantes de direito. Sobre essa questão, duas teorias foram desenvolvidas e foram criadas. Primeiramente, a teoria subjetiva. A teoria subjetiva, nós já pudemos aqui já adiantar que essa teoria não foi, hoje não é mais acolhida pelo direito penal brasileiro. Essa teoria subjetiva existia à época da redação primitiva do Código Penal. Na redação primitiva do Código Penal, então, não se fazia distinção entre autor e partícipe. Todos aqueles que contribuíram para a ocorrência do resultado, eram partícipes e autores, eram autores e partícipes. Não havia a distinção de conceito, de autoria e de participação. O que ocorreu com a reforma, somente veio a ocorrer com a reforma da parte geral pela lei 7.209, barra 84. Muito bem, então, a teoria subjetiva, como eu mencionei, não fazia distinção. Essa distinção começou a ser feita em 84, como eu falei, na reforma da parte geral do Código Penal. Então, na reforma da parte geral, houve aí uma nítida separação entre o autor e o partícipe. O que vem a ser o autor? O autor é aquela que realiza teoria, aqui, vamos aqui falar que já estamos aqui tratando da teoria objetiva. A teoria objetiva, que foi consagrada na reforma da parte geral em 84. Então, essa primeira, a teoria objetiva, por sua vez, ela também, ela apresenta uma divisão. Então, estamos falando inicialmente agora da teoria objetiva formal. O autor, quem é o autor e quem é o partícipe? O autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal. O autor é aquele que realiza o verbo do tipo penal. Esse é o autor. Então, vamos aqui dando um exemplo prático. Quem é o autor no delito previsto no artigo 155 do Código Penal? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. O autor é aquele que pratica a conduta descrita no verbo. A conduta descrita no tipo, perdão. O autor é aquele que pratica o verbo contido no tipo. Então, o autor é aquele que subtrai. O autor é aquele que mata no delito de homicídio. E o partícipe, professor? O que vem a ser o partícipe? Ora, o partícipe é aquele que pratica ações fora do tipo penal. O partícipe não realiza o núcleo do tipo. Não pratica o verbo. Ele concorre para o crime praticando ações fora do tipo, mas que são fundamentais para a produção do resultado. É importante consignar que o partícipe, o envolvimento do partícipe seria impune, seria objeto, o direito penal não puniria o partícipe, não fosse a regra do artigo 29 do Código Penal. É a chamada norma de extensão. Então, quem concorre para o crime incide nas penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade. Então, eu apresentei a teoria objetivo formal, que é importante que seja colocado aqui para os telespectadores, que essa teoria objetivo formal sempre foi a teoria preferida da doutrina penal brasileira. Mas temos também a teoria objetivo material. Essa teoria objetivo material, por exemplo, ela não foi acolhida pelo direito penal brasileiro, mas nós vamos falar aqui apenas para que o telespectador possa fazer aqui a comparação. O autor é aquele que presta uma contribuição objetiva importante na empreitada, ainda que, eventualmente, não realize o núcleo do tipo. Repetindo, na teoria objetivo material, o autor é aquele que, objetivamente, presta uma contribuição relevante, ainda que, eventualmente, não tenha praticado a conduta descrita no tipo. E o partícipe, professor? E o partícipe para a teoria objetivo material? O partícipe é aquele que tem um envolvimento menos relevante, ele concorre para o crime, sua participação é de menor relevância, ainda que, eventualmente, ele realize o núcleo, ainda que ele pratique o verbo lá contido no tipo penal. Então, repetindo, o partícipe é aquele que tem uma participação, um envolvimento menos importante, ainda que ele possa realizar o núcleo, o verbo descrito no modelo legal de conduta proibida. Então, eu apresentei aos telespectadores a teoria objetivo formal, que é, como eu falei, a preferida pela doutrina brasileira, e apresentei a teoria objetivo material. Então, eu quero, agora, já chamar a nossa primeira pergunta. Vamos a ela. A sua pergunta é muito relevante. Como foi dito anteriormente aqui, há pouco tempo, o Código Penal adotou a teoria unitária no concurso de pessoas, teoria monista. Quem concorre para o crime incide nas penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade. Essa é a regra. Acontece que, excepcionalmente, o nosso Código Penal adotou a teoria pluralística. Em algumas passagens, em alguns dispositivos do Código Penal, vem consagrado essa exceção pluralística à teoria monista. Por exemplo, eu tenho essa exceção nos artigos 124 e 126 do Código Penal. O artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Vejam que o fato é um só. Na verdade, há um concurso de pessoas, né? Quando a gestante autoriza, consente que um outro lhe faça um aborto e aquele que faz o aborto. Na verdade, eu tenho um concurso de pessoas em relação a um só fato. O Código Penal, Direito Penal Brasileiro, optou por punir diferentemente essas duas situações, regular diferentemente essas duas situações. Para aquela que consente com aborto, aquela do artigo 124, a pena é menor do que aquele que realiza o aborto com consentimento da gestante, lá da forma do artigo 126. Temos outros exemplos de exceções pluralísticas, que é lá os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lá no delito de bigamia 235 também, e o seu parágrafo primeiro também aqui é um outro exemplo de exceção pluralística, a teoria monista. Muito bem, então vamos continuar aqui falando sobre a autoria. Eu queria apresentar rapidamente, dentro dessas outras teorias existentes sobre o que vem a ser a autoria, eu quero apresentar a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato foi criada por Hans Welser em 1939, na Alemanha. Segundo, se diz, essa teoria foi criada para julgar os crimes cometidos durante a Alemanha nazista. Essa teoria do domínio do fato, ela foi desenvolvida em 1963 pelo penalista alemão, Klaus Rochstein, em 1963. Mas a questão é, o que seria a teoria do domínio do fato? Melhor dizendo, qual é o conceito de autor pela teoria do domínio do fato? O autor, pela teoria do domínio do fato, é aquele que tem o controle sobre o domínio final do crime. Ele domina finalisticamente todo o trâmite da empreitada criminosa. O domínio do fato permite que esse que domina finalisticamente todo o trâmite da operação criminosa possa decidir, por exemplo, acerca da sua prática da infração penal, da suspensão da infração penal, da interrupção e das condições em que essa operação criminosa vai ser realizada. Para fechar sobre a teoria do domínio do fato, eu poderia dizer que no direito penal, a teoria do domínio do fato permite, ela se apresenta, dentro do conceito de autor, apresenta três divisões aqui de autoria. O autor material, o executor, ele é autor pela teoria do domínio do fato. Mas também eu tenho aí o autor mediato, que é aquele que se vale de alguém que age sem culpabilidade ou sem dolo e sem culpa, também esse indivíduo é autor pela teoria do domínio do fato. Muito bem, eu tenho aí então essa teoria do domínio do fato. Eu quero rapidamente aqui, não podemos aqui, o tempo aqui não nos permite que possamos aqui falar mais sobre outros conceitos de autor, mas é importante mencionar que temos ainda, reconhecidos pela doutrina, conceitos como autoria colateral, quando duas ou mais pessoas intervêm na execução de um crime, sem que exista entre essas pessoas o chamado vínculo subjetivo. Na autoria colateral, na verdade, não há um concurso de pessoas. Duas pessoas intervêm, ou duas ou mais pessoas intervêm na execução do crime, mas não há o chamado nexo psicológico. Significa dizer que cada um responde pelo crime que deu causa. É a chamada autoria colateral. Temos ainda, telespectadores, a chamada autoria de escritório. Essa é uma denominação também conhecida na nossa doutrina. Autoria de escritório, o autor é aquele que transmite ordens a ser cumpridas por uma outra pessoa, que essa pessoa age com culpabilidade, mas essa pessoa pode ser substituída por qualquer outra pessoa no âmbito de uma organização ilícita. Trocando em miúdos, a autoria de escritório, esse conceito, ela é pertinente nessas organizações, para aqui situar essas organizações criminosas, por exemplo, que existem dentro do sistema penitenciário. Então, falamos aqui da autoria colateral, da autoria mediata e falamos também da autoria de escritório. Agora, queremos falar, dentro do concurso de pessoas, sobre a punibilidade no concurso de pessoas. E a pergunta que queremos fazer agora ao telespectador é essa. Nós vimos aqui, pela teoria monista, que há identidade de crime. Todos aqueles que participam, que se envolvem com um crime, respondem apenas por um crime. Teoria monista. Se 100 pessoas, se 20 pessoas contribuíram para a prática de um homicídio, todos irão responder apenas por um crime. É a teoria monista. Mas a pergunta que eu faço agora aos telespectadores é a seguinte. E no tocante, a pena, para todos aqueles que vão responder por um crime, todos eles responderão a mesma pena, receberão a mesma pena, melhor dizendo? A questão é, a identidade de crime significa identidade de pena? Eu respondo, não necessariamente. Aí é importante lembrar que o artigo 29 instituiu aí o princípio da culpabilidade. Vamos lembrar o que diz o artigo 29. Quem concorre para o crime incide nas penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade. Então, aqui é importante deixar considerado que o que vai ser determinante aqui é o juízo de reprovação social que o juiz vai fazer acerca da conduta de todos os integrantes do concurso de pessoas. Então, ele individualiza a pena do agente A, depois individualiza a pena do agente B, depois individualiza a pena do agente C, chegando a uma pena definitiva. Então, não existe nenhum respaldo técnico em dizer que o autor necessariamente terá uma pena maior do que o partícipe. É possível que em determinadas situações o partícipe tenha uma pena mais alta do que o autor. Por exemplo, o autor intelectual, que na verdade é um partícipe pela teoria objetivo formal, ele deve ter uma pena maior do que aquele que é o autor, o executor do crime. Tanto que isso aqui é uma causa de agravação da pena prevista no artigo 62 do Código Penal. Então, meus amigos, vejam essas situações que nós estamos falando no tocante à punibilidade no concurso de pessoas. Bom, a partir daí, eu estou aqui pronto para tratar sobre a participação. A participação que nós já dissemos anteriormente que é uma conduta acessória. É uma conduta acessória. No concurso de pessoas, o partícipe, ele desenvolve uma conduta que não pratica o verbo do tipo. É uma conduta acessória que concorre para a produção do resultado. Vamos agora chamar aqui a segunda pergunta. Nós tratamos há pouco tempo da teoria do domínio do fato. Vejam, é importante deixar consignado que a teoria que sempre teve a preferência da nossa doutrina com respaldo na jurisprudência foi a teoria objetivo formal para definição do conceito de autor. O autor é aquele que pratica o verbo contido no tipo penal. O autor é aquele que pratica a conduta descrita no preceito primário do tipo penal incriminador. Agora, a teoria do domínio do fato é ou não aceita pelo direito penal brasileiro? Nós tivemos agora, é do conhecimento público, que no julgamento da ação penal 470, o Supremo Tribunal Federal se utilizou da teoria do domínio do fato para caracterizar a autoria em relação à imputação de corrupção passiva em relação a um dos réus do processo denominado, que foi conhecido como o processo do mensalão. Muito bem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui, abre um precedente para que a teoria do domínio do fato possa vir, ser aceita no direito penal brasileiro. Até então, ela nunca tinha sido utilizada. Mas, com a decisão da Suprema Corte, abriu-se um precedente, teremos que aguardar para ver se realmente ela passará a ser acolhida pelos juízes de primeira instância, pelos tribunais de segundo grau, pelo STJ, a partir desse paradigma do Supremo Tribunal Federal. Bom, estamos aqui, então, falando de participação, que eu disse para os telespectadores, que é um comportamento acessório. A pergunta que eu gostaria de colocar, a questão que eu gostaria de colocar ao telespectador é de dizer quais são as formas de participação que nós temos no nosso direito penal. Nós temos uma participação moral, que se dá através da instigação e do induzimento. Instigação, o sujeito está instigando alguém a cometer o crime, está fazendo nascer na mente de alguém a ideia de cometer um crime. Isso é a instigação. E temos também o induzimento. O induzimento é justamente quando você faz nascer na mente de alguém a ideia de cometer um crime. A instigação, melhor dizendo, aí eu faço aqui já um reparo, a instigação ocorre justamente quando o indivíduo reforça a ideia de cometimento do crime por parte de alguém. A pessoa já tem, já está com a ideia de cometer o crime e você lá está instigando, está reforçando essa ideia. Na instigação, no induzimento, aqui para tirar qualquer dúvida, o agente, então, ele faz nascer a ideia do cometimento da infração penal. Então, são as duas formas de participação moral. Temos ainda a participação material, que é justamente aqueles casos de auxílio, quando alguém presta auxílio concreto, material, para que outem cometa a infração penal. A questão que eu gostaria de conversar com os telespectadores é em relação à punição do partícipe agora. A punição do partícipe, nós dissemos anteriormente que a participação é uma conduta, é um comportamento acessório. A pergunta é, desde que momento se pode começar a pensar na punição do partícipe? Sempre, para se falar de participação, de partícipe, eu tenho sempre que pensar no autor. E aí, se desenvolveu várias teorias sobre a punição do partícipe. Vamos falar rapidamente quais seriam essas teorias. Eu começo a dizer da teoria da assessoriedade mínima. Para que haja punição do partícipe, é necessário apenas que o autor pratique um fato típico. Diante de mãos, já antecipo ao telespectador que essa teoria não é acolhida no direito penal brasileiro. Da assessoriedade mínima. E aí, eu já jogo no oposto que seria a teoria da hiperassessoriedade. A teoria da hiperassessoriedade, a punição do partícipe, ocorre quando o autor pratica um fato típico, ilícito, culpável e punível. Também, a teoria da hiperassessoriedade também não é acolhida no direito penal brasileiro. Então, vamos falar as duas teorias que realmente é onde há uma certa controvérsia. A teoria da assessoriedade limitada é a preferida pela doutrina brasileira. Significa dizer que a punição do partícipe ocorre quando o autor pratica um fato típico, ilícito. Como eu disse, essa é a teoria preferida pela doutrina brasileira. Teoria da assessoriedade limitada. Acontece que também na doutrina, há críticas com relação à teoria da assessoriedade limitada. Então, havendo autores, como Kleber Masson, por exemplo, que optam pela preferência da teoria da assessoriedade máxima. Para que haja punição do partícipe, é necessário, então, que o autor pratique um fato típico, ilícito e culpável. E aí, tanto Kleber Masson, como outros autores, defendem até por um critério de razoabilidade. Seria absolutamente algo contra a lógica de você absorver o autor que age sem culpabilidade e punir um partícipe. Ora, como falamos anteriormente, o partícipe é uma conduta assessória. Portanto, a teoria da assessoriedade máxima talvez fosse aquela que melhor atenderia os critérios de razoabilidade. Pune-se o partícipe quando o autor praticar um fato típico, ilícito e culpável. Mas vejam bem, a preferida da doutrina brasileira é a teoria da assessoriedade limitada. Muito bem, chegamos agora a um tema interessante previsto no artigo 30 do Código Penal brasileiro, que trata-se das circunstâncias incomunicáveis. Diz o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições pessoais, salvo quando elementares do crime. Em suma, esse dispositivo legal diz o seguinte, que no concurso de pessoas, as condições e as circunstâncias, se forem de ordem subjetiva, não se comunicam aos demais agentes que participaram da empreitada criminosa. Então, eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores. Pelo artigo 30, é importante mencionar o seguinte, dois pontos. As circunstâncias e as condições de caráter pessoais, que são aquelas subjetivas, aquelas que dizem respeito à pessoa do agente, essas circunstâncias não se comunicam. Independente se esses dados, as circunstâncias ou as condições, tiverem entrado na esfera de conhecimento dos demais agentes. Eu repito, circunstâncias e as condições de caráter pessoal, que são as circunstâncias subjetivas, essas circunstâncias não se comunicam no concurso de pessoas. Agora, as circunstâncias e as condições de natureza objetiva, essas que dizem respeito ao fato praticado pelo agente, essas circunstâncias e essas condições se comunicam aos demais agentes desde que esses dados tenham entrado na esfera do conhecimento de todos os outros agentes. Muito bem. E aí, para concluir, ainda alguns pontos importantes. E no tocante às elementares? As elementares, seja de natureza subjetiva, seja de natureza objetiva, elas se comunicam dentro do concurso de pessoas. Para isso, é necessário, porém, que essas circunstâncias e essas condições tenham entrado na esfera do conhecimento de todos os demais agentes que participaram da empreitada. Para fins o quê? Com busca-se evitar a chamada responsabilidade objetiva. E aí, senhores telespectadores, tem um caso interessantíssimo que é discutido na doutrina penal, que é o caso do delito de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal. Nós sabemos que o crime de infanticídio é quando uma pessoa, uma mulher, no momento do parto ou logo após, no estado puerperal, mata o seu próprio filho. A questão é a seguinte, se a mulher, um dia após o parto, sob o influxo daqueles transtornos psicológicos, for ao berçário onde se encontrava o seu bebê e fizer uma sufocação no mesmo, contando com o auxílio material do seu companheiro, do seu marido, a pergunta é, no tocante ao juízo de tipicidade em relação à conduta dessa mulher e desse marido, é possível se dizer que ambos, a mulher responderia, perdão, a mulher responderia por infanticídio e o marido responderia por homicídio? Porque se poderia dizer, claro, professor, o marido vai responder por homicídio, porque o estado puerperal é uma condição personalíssima que só atinge a mulher grávida, portanto, não se atinge, não se aplica ao marido, portanto, ele responde por um homicídio e ela responde por infanticídio. Negativo, senhores. Na verdade, pela dogmática penal, pela nossa dogmática penal, com base no artigo 30, tanto marido quanto mulher responderão pelo delito de infanticídio, ainda que, eventualmente, essa situação não pareça mais justa, mas, tecnicamente, é aquela a única possível, a solução a única possível para esse caso. Podemos ainda, para terminar a questão do estudo do artigo 30 do Código Penal, dentro do concurso de pessoas, falar do delito de peculato. O indivíduo funcionário público conta com o apoio de uma pessoa que não é funcionário público no momento em que ele subtrai lá um determinado bem de uma repartição pública. A pergunta é, o funcionário responderá por peculato, artigo 312 do Código Penal, e o particular responderá por furto, artigo 155 do Código Penal? Negativo. Negativo por quê? Porque funcionário público é elementar do delito de peculato. Portanto, as elementares se comunicam no concurso de pessoas. Para isso, é necessário que essa condição de funcionário público tenha entrado na esfera do conhecimento de todos os outros agentes, no caso daquele particular que participou da subtração patrimonial. Muito bem. E aí, falamos sobre a situação do artigo 30 do Código Penal, que são aquelas circunstâncias incomunicáveis, que são circunstâncias que não se estendem no concurso de pessoas, ao qual autor ou a eventuais partícipes. Bom, chegamos aqui a um ponto para fechar o nosso estudo de concurso de pessoas, e aí poder chamar a terceira pergunta, seria uma discussão sobre a viabilidade do concurso de pessoas em um delito culposo. Essa é uma questão extremamente intrigante, porque, a princípio, essa colaboração que há entre duas ou mais pessoas para a prática de infração penal, ela é pertinente para delitos dolosos. Aí a pergunta, é possível que haja aqui a configuração de um concurso de pessoas em um delito culposo? Muito bem. É importante consignar que, doutrinariamente, é quase um consenso na nossa doutrina, nos estudiosos, de que a coautoria é perfeitamente possível no delito culposo. Um exemplo interessante dado pela doutrina é daqueles indivíduos que estão na propriedade, e estão fazendo tiro ao alvo em relação a um determinado muro, e ali atrás passam transeuntes por trás desse muro. Por imprudência, os dois atiram e esses disparos vêm acertar uma pessoa causando a sua morte. Ambos responderão por homicídio culposo, Havendo aí o que se chama de uma coautoria. Mas a questão intrigante é com relação à participação. A participação, há também um consenso de que participação em crime culposo não é aceito, não é possível, sob o ponto de vista doutrinário. A razão pela qual é a seguinte, Nós temos que o tipo, o crime culposo, regra geral, ele é veiculado em tipos penais abertos. Nesses tipos penais abertos, englobam todo o comportamento que viola um dever de cuidado objetivo. Então, o tipo penal aberto, culposo, o tipo culposo que é aberto, ele engloba todo o comportamento que viola um dever de cuidado objetivo. Então, se aquele indivíduo que violando o seu dever de cuidado objetivo, ele der causa à produção do resultado, ele será autor. E aí, não há distinção entre autor e partícipe. Pois todo aquele que der causa à produção de um resultado típico, ele será considerado autor. Não há distinção entre autor e partícipe. Será sempre autor. Por essa razão, não se admite a participação em delito culposo. Admite-se a coautoria e aí vamos chamar a terceira pergunta na tela. Talita, nós falamos disso aqui na nossa aula. Se é possível, no direito penal brasileiro, o partícipe receber pena maior do que o autor. Aí, o nosso encaminhamento aqui, a resposta a essa sua pergunta, nós vamos aqui citar o artigo 29. Quem concorre para o crime, incide nas penas a este culminada, culminada na medida de sua culpabilidade. Então, é o princípio da culpabilidade que vai ser o fator preponderante para a fixação da pena. Então, o juiz, ao individualizar a pena de autores, coautores e partícipes, chegará ao seu quântum final. E aí, é perfeitamente possível que o partícipe possa ter uma pena maior do que o autor. Não há, no direito penal pátrio, qualquer óbice para que o partícipe tenha pena maior do que o autor. Há casos em que o autor deve ter pena maior do que o partícipe e há casos como o partícipe, em casos em que o partícipe deve ter pena maior do que o autor. Então, para a gente fechar a pergunta da Thalita, eu posso, então, dizer que não há uma regra fixa no tocante à individualização da pena de todos os integrantes de um concurso de pessoas. O juiz, de acordo com o grau de reprovação social das condutas praticadas, fixará a pena levando-se em consideração os princípios informativos. Então, vamos aqui fazendo um resumo para nós concluirmos a nossa aula sobre concurso de pessoas. Inicialmente, apresentamos a ideia central do concurso de pessoas, apresentamos aos telespectadores os requisitos do concurso de pessoas. Vamos aqui repetir rapidamente. Pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado, vínculo subjetivo, unidade de crime para todos os agentes e a punibilidade e a existência do fato punível. Falamos, então, dos requisitos dos concursos de pessoas. Falamos ainda sobre as teorias existentes acerca da autoria. Falamos da teoria objetivo formal, que sempre foi a teoria mais agasalhada pelo direito penal brasileiro. Falamos da teoria objetivo material, que não é aceita. Falamos da teoria do domínio do fato, que aí é uma novidade no nosso direito penal brasileiro. Falamos ainda dos conceitos de autoria mediata, da autoria de escritório, da autoria colateral. Falamos ainda sobre a participação. Dissemos o que é participação moral, participação material. Falamos aqui das teorias existentes sobre a punição do partícipe. E aí falamos da teoria que é a preferida, a teoria da assessoriedade limitada, abrindo aí uma possibilidade para a teoria da assessoriedade máxima. E falamos das circunstâncias incomunicáveis do artigo 30 e ainda a possibilidade de concurso de pessoas no delito culposo. Muito bem, chegamos ao fim do nosso curso de direito penal e criminologia. Foi um grande prazer aqui, durante essas cinco aulas, nós tratarmos aqui desses temas absolutamente relevantes na disciplina do direito penal. Eu, André Prachedes, sou defensor público, professor de direito penal. Tive um grande prazer de estar com vocês na TV Justiça, no programa Saber Direito. Até uma próxima oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Tive um grande prazer de estar com vocês na TV Justiça.